Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e flocão com ovo e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha sem trigo, muito deliciosa. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Uma receitinha bem rápida, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito. Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, meio copo de flocão, meio copo de tapioca, meio copo de água, cinco colheres de queijo mussarela ralada, duas colheres de margarina derretida, que a gente derreteu na frigideira, você pode derreter na frigideira ou no micro-ondas, onde você achar melhor, e uma colherzinha de sal e uma colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo, então. Vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, o primeiro passo, qual é? A gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Meio copo de flocão. Esse flocão é o famoso flocão que nós usamos para fazer o cuscuz. E agora, meio copo de água. E a medida do nosso copo é de 200 ml. Então, pessoal, a gente vai deixar hidratando esse flocão aqui, enquanto a gente... vamos deixar de um a dois minutinhos, até essa água aqui, ó, ser toda sugada. A gente reserva para cá, vamos pegar outra vasilha. E a gente vai começar colocando... Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo! Vamos pegar o fuê. E vamos bater esse ovo. Isso! Vamos pegar o fuê e vamos bater bem batidinho. Pronto! Agora a gente vai colocar os outros ingredientes. Que é sal. Uma colher... uma pitadinha de sal. O sal é a gosto, tá, pessoal? Continuar misturando, batendo o ovo. Agora a gente vai colocar... Meio copo de tapioca. Essa tapioca é aquela tapioca que já vem hidratada. É aquela tapioca mais famosa e comum em supermercados. Você pode usar a tapioca de qualquer marca que você preferir. Então, pessoal, a gente misturou esses ingredientes. Agora a gente vai colocar aqui o flocão que a gente tinha deixado hidratando. Ele já tá bem... Sugou toda a água, como vocês estão vendo. A gente vai colocar aqui dentro dessa vasilha. E agora a gente vai colocar... Duas colheres de margarina. Ou manteiga da sua preferência, tá, pessoal? Derretida. Pode levar pra derreter na... Frigideira ou no micro-ondas, da forma que você preferir. E agora nós vamos colocar as cinco colheres de queijo moçarela que a gente ralou. Três... Quatro... Cinco... E só, né, Sabe? Sim. E misturar mais um pouco. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Isso. E misturar. Você mistura até esmanchar os gruminhos. Lembrando que agora há pouco eu já coloquei o forno pra pré-aquecer na temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha de 20 a 25 minutos no forno. Agora a gente vai pegar a forma. Você pode colocar na forma que você preferir. A gente vai colocar nessa aqui. Como vocês estão vendo. Aí você unta com o que preferir, pessoal. Com manteiga ou margarina da sua preferência. A gente pegou aqui uma concha. E eu vou ficar aqui enchendo todas e já já a gente volta. Pessoal, voltando. A gente colocou em todas as forminhas, como vocês estão vendo. Rendeu essa quantidade. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai levar pro forno. E já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já. Então, pessoal, voltando. Depois de 20 minutinhos de forno, eu esperei esfriar. E olha como ficou. E aí, estão servindo com um cafezinho quente. É tudo de bom. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai desenformar. Vamos colocar todos num prato para mostrar o resultado final para todos vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, voltando. A gente acabou de desenformar. Colocamos nesse prato. Olha como ficou. E aí, estão servindo com um cafezinho quente. Pessoal, fica pronto bem rapidinho. Com poucos ingredientes. E vai deixar bem saciado. Agora chegou o melhor momento que a gente vai abrir um para mostrar para vocês. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. E agora, pessoal, chegou o melhor momento que eu vou tirar. Vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia! Está muito, muito, muito delicioso. Muito molinho, pessoal. Essa receitinha, ela é uma excelente opção para você comer junto com um cafezinho. Café com leite é uma receitinha para a hora do café. Não é isso, mãe? Façam aí que com certeza vocês vão gostar muito. Não é isso, mãe? Isso mesmo, então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos com o coração. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!